Quer ver um lance? O Cruzeiro estava mal demais em 2021. Foi o pior ano da história do Cruzeiro, né? O pior time da história do Cruzeiro é aquele em 2021. Aí o... como é que era o nome do cara? Fugiu agora o nome do cara aqui. Que posição? Ah, meio campo. Fez um golaço de fora da área lá no Mineirão, em 2021, no finalzinho, naquela reta final ali. Ah, gente, foi agora para o esporte depois e fugiu o nome dele. O cara mete um golaço, golaço. E aí, o que... e o Mineirão... Era o fim... é porque a pandemia estava terminando, os estádios sendo abertos de novo, e o torcedor do Cruzeiro foi para o campo. E o time já sem chance de subir, o torcedor do Cruzeiro lotou o estádio. É, o último jogo contra o Náutico, o torcedor do Cruzeiro esgota praticamente os ingressos. E aí, um jogo antes, tem o gol do... Ah! Esqueci o nome do cara, gente. Aí teve o gol dele. E aí, foi um gol de fora da área, belíssimo. E o Mineirão... uma loucura, cara. Quem olha aqui, fala, o que é isso? Esse time está subindo? Não, esse time não tem mais chance de subir. E a torcida... é uma loucura. E aí, aquilo me levou à descrição daquele lance. As pessoas elogiaram, gostaram muito da forma como eu descrevi. Eu falei do torcedor que estava abraçando o time, dizendo para o time o seguinte, para o clube como um todo, Olha, ano que vem, desde o início, a torcida vai estar aí, né? Para poder levar esse time de volta para a Série A, como de fato aconteceu, né? E se você me perguntar, eu não lembro o que eu falei. Porque você vai falando, você vai sentindo a torcida, você vai vendo a imagem do torcedor, a loucura que foi. Aquilo te leva naturalmente. Aquilo te leva naturalmente. A emoção traz as palavras também, né? Porque o estádio te envolve. O estádio te envolve.